A José Kaufman fez um discurso aqui apresentando o empreendimento Stan Comfort, com tanta propriedade, falando sobre a economia brasileira, perspectivas de mercado. Acho que todos que estavam aqui fizeram sua adesão, compraram empreendimento, porque todos ficaram convencidos do quanto é bom esse empreendimento. Parabéns, José Kaufman, diretor-geral da Real Consultoria Imobiliária. Obrigado pelos parabéns e pelo elogio, mas a gente tentou mostrar para as pessoas presentes aqui que este mercado é um mercado que está voltando a ser interessante e tem um potencial de ganho para o investidor muito alto. Na década de 90, quando surgiram os primeiros flats, houve um erro de lançamento, houve super oferta e muita gente que investiu naquela época acabou ficando com um mico. Hoje, o mercado está bastante diferente. A economia brasileira se desenvolveu, as empresas que operam nesse mercado se desenvolveram bastante tecnicamente. Então, hoje é um mercado que está crescendo muito. E eu trouxe números para mostrar isso. Porque nós corretores, quando falamos que um produto é bom, muitas vezes o cliente pensa assim, ah, ele é vendedor, ele está elogiando porque ele quer vender. Não, nós trouxemos números para mostrar a importância do mercado hoteleiro nos dias atuais do Brasil, sobretudo da cidade de Santos, que vem crescendo bastante, é uma cidade importante no panorama econômico brasileiro e que vem recebendo investimentos pesados de grandes empresas. Este produto que nós estamos aqui hoje é um produto focado para o que a gente chama de long stay, a longa permanência de executivos, de multinacionais, de empresas grandes nacionais, que ficam um mês, dois meses, três meses. E esses executivos estão vindo para Santos por conta do pré-sal, por conta da expansão do Porto de Santos. Então, isso está trazendo investimento de grandes incorporadoras. Até de famílias que queiram apartamento por uma temporada também. Os apartamentos ficam no pool, ou seja, é automático o investidor só ganha dinheiro. Sem dúvida. A rentabilidade que nós mostramos hoje para os participantes aqui da palestra, a rentabilidade desse empreendimento para o investidor, ela é superior a uma aplicação financeira convencional. Beleza. A taxa de juros hoje vem caindo e isso faz com que o investidor procure outras alternativas. E além da valorização imobiliária na compra de um imóvel como esse, ele tem a rentabilidade da locação desse imóvel. Não é simplesmente comprar um apartamento e colocar o anúncio no jornal, ou colocar numa imobiliária para alocar. Existe já um mercado cativo de multinacionais e grandes empresas que alugam esses apartamentos para os seus executivos. E essas empresas pagam muito bem e, consequentemente, trazem um bom retorno. Foram esses números que nós trouxemos nessa palestra. É verdade. O Stan Comfort Santos, ele tem a bandeira da Concivil e Stan Plaza, que é consagrada. Tem muitos hotéis em São Paulo. Eu queria que você falasse para eles da estrutura do prédio. É um prédio inteligente, moderno, de última geração. As opções de apartamentos. Nós estamos gravando aqui num apartamento modelo, no menor tipo, de 45 metros quadrados. Ele tem um conceito diferente também, que é ele integra os três ambientes. Ele tem portas-balcão, que você, abrindo, você tem os três ambientes integrados. E é muito confortável, espaçoso, 45 metros. O prédio tem serviços? Exatamente. Ele não se configura exatamente como um hotel, porque ele tem dimensões maiores do que um quarto de hotel convencional. Ele é um residencial com serviço de hotelaria, porém focado nesse mercado de hotelaria que é altamente rentável. Esse apartamento que nós estamos, tem 45 metros, ele tem esse conceito do triple space, que integra a área social, a sala, com o dormitório, com a varanda. Todos os ambientes, eles podem ser abertos num ambiente só. Nós temos aqui também apartamentos de dois dormitórios, que chegam até 68 metros de tamanho. E temos uma infraestrutura de lazer básica para esse tipo de produto, com tudo que você pode imaginar. Não é um condomínio-clube, ele é um serviço de hotelaria, tanto para os moradores quanto para os hóspedes. É um produto num padrão diferenciado dos produtos hoteleiros convencionais. E você falou do Grupo Estamplaza, o Grupo Estamplaza, e esse foi um número que eu trouxe hoje, ele já é o 17º grupo em tamanho nacional. Ele opera hoje só na cidade de São Paulo. Esse vai ser o primeiro empreendimento fora de São Paulo. Eles têm hoje 12 hotéis de longa permanência, que é a Rede Estam Comfort, e a Rede Estamplaza, que são hotéis de hospedagem convencional por diária. Eles têm 12 hotéis, vão entregar mais quatro esse ano. E por que eles estão vindo para Santos? Isso é que é importante para o investidor. Eu perguntei para o presidente do Grupo Concivil se ele tinha feito uma pesquisa de mercado para ver se valia a pena investir aqui. Ele disse, fiz. Eu disse, mas com que instituto de pesquisa? Ele disse, eu não precisei consultar um instituto de pesquisa. Os meus próprios clientes de São Paulo pediram para que nós nos instalássemos em Santos para abrigar os seus executivos. Então, ele já tem uma perspectiva de locação consolidada, a ponto do próprio grupo já estar procurando um segundo local em Santos para fazer um segundo Estam Comfort. Isso mostra que nós temos aqui uma oportunidade de investimento e de ganho para quem compra, não só para morar, mas principalmente para investir muito grande. Olha, mais uma vez eu quero insistir para que vocês venham sem compromisso, conhecer o modelo decorado e conhecer mais um pouquinho dessa proposta de hotel Long Stay. Ou seja, fantástica para os investidores, maravilhosa. E foi provado aqui com propriedade que o retorno realmente é garantido. É um negócio do futuro. As pessoas podem procurar os corretores da Real. Sem dúvida, os corretores da Real estão à disposição de todos os interessados e eu reforço o convite para que esse atendimento, além de ser feito aqui no plantão para conhecer esse decorado, mas que seja feito lá no escritório, que nós vamos poder mostrar números que mostram o retorno do investimento feito e a possibilidade de ganho desse investidor. O Divanir Machado Neto Tutti, ele é consultor jurídico, advogado da Real. E ele pode falar sobre a idoneidade dos negócios da Real. Isso a gente sabe dispensar comentários, até porque você é um advogado conhecido, conceituado na cidade também e faz parte do grupo também. E é impressionante o que a Real consegue trazer de investimentos para a cidade. Por exemplo, esse empreendimento. Ela teve participação desde a negociação do terreno até o contato com essa rede hoteleira muito conceituada no Brasil todo, trazendo esse empreendimento para Santos. É verdade. Santos está vivendo aí uma época bastante boa de investimentos, bons empreendimentos. E o que a gente observa é que a Real tem o costume de sair na frente. Esse tipo de investimento é audacioso para a cidade. E tem a valorização também. Eu acho que vale a pena vir conhecer esse empreendimento. Realmente é uma novidade a hotelaria, a própria forma de arquitetura aqui. A localização também é muito boa. A Real presta essa assistência, sempre lançando empreendimentos novos, valorizando, trabalhando com a cidade. Ivanera, a medida que você vai falando, eu vou lembrando aqui, o empreendimento corporativo na Anacosta, que vai ser entregue agora no começo do ano também, é um conceito diferenciado, é um prédio de investidores de São Paulo, que ele é totalmente ecológico, e também ele vai ser totalmente locado, não vai ser vendido. É interessante isso. Parece que é o primeiro da cidade, com reaproveitamento de água, então é um novo conceito. Exatamente. Entre outros itens muito interessantes. Olha, mais uma vez, repito aqui, procure um consultor, ou visite a sede da Real, na Francisco Lissério, também é uma sede própria, muito bonita, e se intere aí, não só desse empreendimento, mas de outros empreendimentos também, que estão na carteira da Real. Real realmente é uma consultoria imobiliária. É verdade, e vão ter toda a assistência necessária e esclarecimento. Estamos à disposição. Além de amigo pessoal do Lourenço Lopes, da Real, ele também é investidor, faz seus investimentos aí com o Lourenço, porque você viu, na Real, a consultoria imobiliária é uma empresa de credibilidade, que só lhe trouxe investimentos que lhe dão retorno, não é isso? Bom, nós temos que dar um crédito muito grande à empresa, não só à pessoa do Lourenço, que tem uma visão ampla, porque ele consegue crescer junto com a ideia do que Santos está se transformando. Então, uma coisa é você ver a cidade, como construir apartamentos de um, dois quartos que também precisam, é fazer simples empreendimentos, e outra coisa é ver qual é o conceito que está acontecendo mundialmente. E hoje, Santos, com essa metropolização, com a abertura do mercado ligado ao petróleo, que já está todo mundo sabendo muito bem disso, nós temos que pensar, não no status quo do dia a dia, mas sim do que o mercado internacionalmente está trazendo. Sem dúvida nenhuma, houve uma explanação muito boa, mostrando da necessidade desse tipo de empreendimento. Uma coisa é hotel, uma coisa é flat, e uma coisa é esse conceito, que na realidade junta as duas categorias. Eu desejo, em nome não só da empresa, mas da nossa cidade de Santos, que está num crescimento ímpar, que isso realmente seja um sucesso. Quero parabenizar a Real por esse empreendimento. Olha, vocês viram só o depoimento de um investidor também, ele tem visão para negócio, e realmente esse empreendimento é maravilhoso. Stand Comfort Santos, hotel Long Stay, um novo conceito, não existe nada igual aqui em Santos, a relação custo-benefício, muito boa para se investir, e reforço aqui mais uma vez, venham até a Real para ter mais informações sobre esse empreendimento, que realmente está muito bacana, acho que vai trazer muitos benefícios para a nossa cidade. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL